O que é que se percebeu aqui? Oxê! Mano doida! Oxê! Oxê! Mano doida! Oxê! 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 Peraí! Ei! Você passou batendo em todo mundo! Tá ficando maluca? Oxê! 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 Você está parado, santo! Está agredindo! Está vendo como ela agrediu aqui? Foi agredindo! Eu fui testando o erro! Ela chegou... Ninguém empurrou você não! É tiro! É louco! Eu estou parado! Ela passou batendo em todo mundo! Você é maluca, raporo!